Aqui é Feirão de Móveis, agora são seis lojas na cidade! Hoje eu estou aqui na Monsenhor Gersino, estou no Paraná Guamirim, mas tem Feirão de Móveis também no bairro Aventureiro. Tem loja do Feirão de Móveis também no bairro Irírio, pertinho da curva do Nereu. Tem Feirão de Móveis também na Avenida Santa Catarina, no bairro Floresta. Tem Feirão de Móveis na 9 de março, bem no centro da cidade. E agora a mais nova loja em Piraberaba, são seis lojas em Joinville com muitas ofertas. Beline, bom dia! Bom dia, ofertas especiais como sala acta com seis cadeiras de 1,80m por 90, de 2,399m por apenas 1,999m à vista ou em 10 pagamentos nos cartões de apenas 199 reais sem juros. E aqui Beline, eu também posso fazer parcelado no crediário da loja em até 24 vezes. No crediário facilitado tem 24 parcelinhas. É Feirão de Móveis, são seis lojas na cidade. Tem mais ofertas, Beline. Home Boss ideal para TV de até 60 polegadas, apenas 899 a vista ou 10 vezes de 89,90 nos cartões sem juros. E aqui no Feirão de Móveis tem estofados, tem toda a linha de dormitórios, tem eletrodomésticos e ofertas incríveis como esta, Beline. Cozinha, lana compacta, amplo espaço interno de 899 reais à vista ou 10 vezes de 89,90 mensais sem juros nos cartões. São seis lojas na cidade e hoje nós estamos aqui no Paranaguamirim com esta super oferta para fechar o pacote desta semana, Beline. Sofá retrátil, reclinável, ferrada, dois lugares e 2,10 metros, 1499 a vista ou 10 vezes de 149,90 nos cartões sem juros. Lembrando que aqui no Feirão de Móveis, além de parcelamento nos cartões, você pode optar também pelo crediário da loja com parcelas em até 24 vezes. Porque aqui é Feirão de Móveis com as melhores ofertas, esperando por você!